O Carvalho é o Carvalho, o goleiro, o povo gritando, e não pode deixar pra depois A queixada é o encontro do marcado, dos sete meses finais de cena É um indo pra festa do outro, morremos na barata do marcado O batido é uma grande fadera, o ganho é um fiel A nossa maior emoção, o goleiro, o escutado campeão Ganha o peito da citavel, é a nossa maior emoção O goleiro, o escutado campeão, ganha o peito da citavel É o bom e o cavalo, é o maqui, é o maqui, é o maqui, é o cavalo, é o oi É o corpo gritando, derruba, e não pode deixar pra depois É o filho, é o cavalo, é o bateu É o filho, é o cavalo, é o oi É o mundo em todas as ruas E não pode deixar pra depois